Olá meu povo, seja todos muito bem-vindo aqui no canal Fui Chico Brasil, boa noite, boa noite pra vocês aí. Gente, hoje é sexta-feira, 31 de outubro de 2024, estão finalizando o mês, temos uma informação pra vocês falar sobre o Bolsa Família. O Bolsa Família, que muita gente fica, como tá o calendário para o mês de novembro, isso mesmo, finalizou, hoje é o último dia, foi o último dia, hoje não, na verdade, é, foi hoje, foi o último dia de pagamento, quinta-feira, né, foi ontem, quinta-feira, né, ontem foi quinta-feira, foi o último dia do pagamento do Bolsa Família, hoje é sexta-feira, né, não tem pagamento. Mas aí tem a novidade. O que aconteceu com as novidades? A partir do mês de novembro, agora, a Caixa Econômica Federal vai voltar a pagar o Bolsa Família de modo antecipado, como eu falei outro pra vocês, começa dia 14 de novembro, é o que tá sendo, é, previsto aí, porque dia 15 é feriado e dia 16 vai cair no sábado, né, portanto, esse pagamento vai acontecer dia 14 de modo antecipado, um dia. Já pra quem tem o NIS 2, vai ser dia 16, é a única mudança, e o NIS 7 também terá mudança também. E esse pagamento de novembro não tem valigais. A preocupação é, como vai ser as pessoas que estão bloqueados, ou aqueles que podem ser bloqueados em outubro, por exemplo, aqueles que foram bloqueados em outubro, quando pode recorrer? Gente, existe um prazo pra vocês tentarem regularizar a sua situação. Como vai começar dia 14, eu aconselho vocês tentarem fazer a sua inutrais, no máximo, até o dia 8. Por quê? Dia 8, dia 9, no máximo, não passe disso. Por quê? Porque se você não fizer isso, não vai dar tempo pra você receber os pagamentos que aconteceu no mês de outubro e vocês ficaram bloqueados. E isso vai prejudicar você. Portanto, quem teve o seu benefício bloqueado ali, e agora no mês de outubro não recebeu, vá até o dia 8, não deixe passar até o dia 8 não, gente. Por quê? Porque até o dia 8 eu acho que talvez seja o limite máximo pra você ainda receber no pagamento de novembro. Se você for deixar lá pro dia 10, dia 11, dificilmente você vai receber em novembro, aí você vai jogar pra dezembro, tá? É um dos motivos que eu falo pra vocês poderem recorrer. E quem tiver bloqueado no pagamento de novembro, presta atenção que dezembro, o pagamento de dezembro começa dia 10. Portanto, vai ser isso na primeira semana. Gente, esse mês agora vai ser bem imprensado. Por quê? Porque novembro começa dia 14, termina dia 29, só que o mês de dezembro começa dia 10. E aí, como é que ficaria? Aí, nesse caso, as pessoas vão ter que ir até o dia 5, já sabendo o dia que vai entrar o dinheiro, no mês de novembro, tá bom? Toma cuidado, faça direitinho, corre, faça o que você tem que se fazer pra você não ser penalizado sobre a questão desse tempo, tá? Gente, eu fiz um vídeo anterior falando sobre o préstimo do Auxílio Brasil, aquele que acabou o tempo, se você quiser acompanhar, o vídeo tá aqui na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Vou encerrando essa live por aqui, conto com vocês, ótima ser festeira, muito obrigado, dá o like aí e se inscreve no canal. Valeu, galera! Qualquer momento eu volto com outras informações.